Olá, queridos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, a essência do pedido de Jesus era que os que criam nele fossem guardados do mal, do mundo e santificados por meio da verdade. Ele não nos deixa entregues a vagas conjeturas acerca do que seja a verdade. Mas Jesus acrescenta, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia, a palavra de Deus, a fonte da verdade. É o meio pelo qual deve ser realizada a nossa santificação. É da maior importância, portanto, que nos familiarizemos com as sagradas instruções da Bíblia. É tão necessário que compreendamos as palavras da vida como os primeiros discípulos tiveram necessidade de serem informados a respeito do plano da salvação. Seremos inexcusáveis se por nossa própria negligência desconhecemos as reivindicações da palavra de Deus. O Senhor nos deu sua palavra, a revelação da sua vontade, e prometeu o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Para que o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade e toda a alma que sinceramente deseje fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina? O mundo está repleto de ensinos falsos, e se não examinarmos resolutamente as Escrituras Sagradas por nós mesmos, aceitaremos os erros do mundo como se fossem verdade, adotaremos os seus costumes e enganaremos o nosso coração. As doutrinas e os costumes do mundo divergem da verdade de Deus. Os que procuram se envolver do serviço do mundo para o serviço de Deus necessitarão do auxílio divino, do auxílio do Espírito Santo. Terão de voltar o rosto firmemente para Sião. Sentirão a oposição do mundo, da carne e do diabo, e terão de se contrapor ao Espírito e às influências do mundo. Desde o tempo em que o Filho de Deus enfrentou os arrogantes, preconceitos e a incredulidade dos homens, não tem havido alteração na atitude do mundo com a religião de Jesus. Os servos de Cristo, hoje, terão de enfrentar o mesmo espírito de oposição e acusação, sendo obrigados a sair fora do arraial levando o seu vitupério. Hebreus 13, 13 A missão de Jesus foi demonstrada por milagres convincentes. Sua doutrina maravilhava as pessoas. A doutrina de Jesus não consistia do palavreado contraditório dos escribas, cheio do misticismo, sobrecarregado de formas absurdas e exigências destituídas de significado. A doutrina de Jesus era um sistema de verdade que satisfazia as necessidades do coração. Os ensinos de Jesus eram simples, claros, abrangentes. As verdades práticas de Jesus, que ele proferia, têm um poder convincente e prendem a atenção sua e minha. Queridos, quando nós estudamos a Bíblia com oração, nós estamos nos expondo aos raios do sol da justiça e à influência santificadora do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17 Decida, meu querido irmão, estudar diariamente, com meditação, a sua Bíblia. Fique com a paz de Jesus.